Bom dia, meus queridos! Boa tarde, boa noite, boa alvorada! Seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o oitavo ano. Para ser mais específico, matéria sobre a independência do Brasil no ano de 1822. Bora lá! Este vídeo basicamente é essencial para nós sabermos sobre o nosso país, o início do processo de emancipação política e econômica da nossa antiga metrópole, Portugal. E neste vídeo nós veremos como se iniciou e até o seu final com Portugal reconhecendo que o Brasil seria uma nova nação. Então, sem mais delongas, nós iniciaremos. Alguns dados do nosso país, todo mundo conhece, todo mundo sabe. O Brasil, deixei aqui algumas questões, como 210 milhões de habitantes aproximadamente. A nossa capital é a cidade que se chama Brasília. A área são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Nós também somos o quinto país mais extenso do mundo, extensão territorial. E tem 27 estados. E o nosso produto, o interno bruto, o PIB, tudo que é produzido dentro do nosso país, é de mais ou menos 7,3 trilhões de dólares. De reais, perdão. No ano de 2019, ano passado. Como vocês sabem, eu gosto também de deixar aqui algumas separações para ficar mais claro nós estudarmos a história do próprio Brasil. A história em geral que fica mais simples, mais claro, mais simplificada. Bom, o período que nós estudaremos é, como nós estudamos na última aula, um pouquinho sobre o Reino Unido, período de 1815 até 1822. E agora nós iniciaremos o primeiro reinado, ou seja, o Brasil Império. Nós estamos entre antes do primeiro reinado e depois do Reino Unido. Nós estamos neste meio caminho. E aqui, no momento que se dá a independência do Brasil, começamos o Brasil Império, que é o período de 1822 até 89, com a proclamação da República. Como que foi o processo de independência? Foi no dia 7 de setembro de 1822. É um local simbólico também que nós consideramos a margem do rio Ipiranga, no estado de São Paulo. A definição foi o processo de emancipação de Portugal, ou seja, nós deixamos de ser colônia, ser dependente da economia apenas voltada para a abastecência de Portugal, os impostos, entre outras coisas. O processo, aqui, ele vai durar anos, o processo de independência do Brasil. Como que vai se dar? Em 1808, tem a vinda da família real portuguesa para o Brasil, por conta de Napoleão Bonaparte, como nós estudamos, na vinda da família real para o nosso país. Aqui, como vocês podem reparar, um navio embarcando os portugueses que estavam fugindo de Portugal devido às guerras napoleônicas. No ano de 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado na Batalha de Alterlu. E no mesmo ano, houve o Congresso de Viena, que foi a reunião das principais potências europeias. O Dom João VI não poderia governar de uma colônia. E os portugueses exigem a volta da família real para o Brasil. Por quê? A família só veio para o Brasil por conta das guerras napoleônicas. Ao momento que Napoleão já não era mais uma ofensa, um inimigo para Portugal, não fazia jus a família estar aqui no Brasil. Então, os portugueses pediram que a família real voltasse para a metrópole. No ano de 1815, o Dom João VI não queria voltar para Portugal, ou seja, fugir da pressão. Aqui no nosso país, ele não estava no centro do reino português, Então, ele, é claro que não tinha inúmeros problemas políticos. E ele estava fugindo desses mesmos problemas. Inclusive, ele gostou de estar no Brasil. E como que se vai dar o processo de independência? No próprio ano de 1815, o Dom João, com isso, ele vai levar o Brasil a reino e deixa de ser colônia. Não precisaria voltar para Portugal, lembrando que, depois do Congresso de Viena, os reis deveriam governar nas metrópoles. O Dom João não estava e, com isso, ele leva o Brasil a reino. Ao momento que leva a reino, ele poderia governar. Porém, a corte portuguesa e os brasileiros não gostam, ou seja, mais impostos para bancarem a família real. No ano de 1820, haverá a Revolução Liberal do Porto, que o local foi a cidade do Porto. Em Portugal, foi um movimento social e político. Como vocês podem reparar, eu coloquei uma imagem em um quadro que representa esta Revolução Liberal. E este mesmo movimento, essa mesma revolução, ela é liderada pela burguesia portuguesa. E quais são os objetivos desses mesmos burgueses? Uma elaboração de uma Constituição para Portugal, ou seja, acabar com o absolutismo da família real dentro de Portugal. O fim do absolutismo, como eu disse para vocês, rebaixar o Brasil à colônia e volta da família real para Portugal. E aí, no ano de 1821, não teve jeito. Vai ter o regresso da família real. O Dom João VI volta para Portugal, para o Senado, e ele estava com medo de perder a coroa para essa burguesia que estava fazendo uma revolução. D. João deixa seu filho, D. Pedro no Brasil. Aqui eu coloquei uma imagem do D. Pedro. E qual foi o objetivo? Não perder vínculos com Portugal, porque o Brasil, neste período de 1821, já tinha ganhado muita liberdade. Nós temos o fim do Pacto Colonial, um exemplo que aconteceu, o comércio com outras nações, dentre outras características, que os brasileiros não queriam perder. A corte portuguesa pede o regresso do mesmo príncipe para Portugal. E aí vai ocorrer o dia do fico, no dia 9 de janeiro de 1822. O D. Pedro, ele recebe uma carta de Portugal para voltar, obrigando ele a voltar, ameaçando mesmo. D. Pedro não queria voltar para Portugal. D. Pedro também tinha um vínculo gigantesco no Brasil. Ele cresceu em nossas terras, então ele criou um vínculo, um amor, um afeto pelo Brasil. O D. Pedro se aconselha com um forte nome da época, um rapaz muito importante, que se chamava José Bonifácio. E o próprio José Bonifácio, ele aconselha D. Pedro a ficar no nosso território, então não era país. A volta de D. Pedro seria ruim para o Brasil e acarretaria o fim dos privilégios conquistados, lembrando que as elites conquistaram inúmeros privilégios, como o fim do pacto colonial, que beneficiava muito o comércio dentro e fora do Brasil para a elite. Surge um boato que D. Pedro iria embora. E aí uma multidão vai à porta da casa de D. Pedro pedindo que ficasse. Inclusive teve mais de 5 mil pessoas. É claro que varia muito este número, não é estimado ao certo, não é o número exato, mas é mais ou menos este número de pessoas. E aí com isso, o D. Pedro, ele sai na varanda e diz, se é para o bem de todos e felicidade geral na nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ou seja, fica no Brasil. D. Pedro decretou inclusive várias leis, como a lei do cumpra-se. Essa lei que toda lei portuguesa deveria antes passar por ele, antes mesmo de entrar em vigor no nosso país, no caso, no nosso território do Brasil. Os portugueses odeiam este tipo de ato do D. Pedro. E no ano de 1822, os políticos brasileiros são escorraçados de Portugal. Lembrando que o Brasil tinha políticos dentro de Portugal, ao momento que essa lei vigora, eles são escorraçados, são mandados embora de Portugal. Por conta que os próprios brasileiros, eles são tratados de segunda classe, meramente colonos, nas cortes portuguesas, então não eram bem vistos. No ano de 1822, os políticos brasileiros voltam ao Brasil, querendo a própria independência do nosso país. E existem dois projetos para a independência nesse momento. Primeiro, o projeto liberal, que era uma classe média urbana e uma república federativa para o Brasil. E o segundo era o conservador, que era a distocrância rural, os grandes fazendeiros, os latifundiários, e queriam apenas o livre comércio. E, inclusive, este conservador é o que vai vigorar na independência do nosso país. Eu coloquei aqui uma imagem de um pintor francês, Jean-Baptiste Depré. Inclusive, ele veio aqui para o Brasil. Ele é considerado por muitos um dos maiores pintores que já existiram na história. E ele viveu de perto este momento de Dom Pedro, no desenrolar das questões políticas. Vou aproximar para vocês. Aqui na varanda da casa do Dom Pedro, ele ao centro, o Dom Pedro, dizendo ao povo o que fica. E vocês podem reparar aqui ao fundo as pessoas perto da sua casa. essa é a representação do quadro do momento do dia do Fico. E como vai ser o processo de independência? O Dom Pedro, no dia 7 de nove de 1822, ele decide buscar apoio no sudeste da elite brasileira. Ao ir à fazenda de José Bonifácio, ele recebe, está aqui, Rebe, mas é recebe, perdão, o erro de digitação, ele recebe uma carta. Nessa carta estava o quê? Que o Dom Pedro deveria voltar imediatamente a Portugal. E tropas portuguesas invadiriam o Brasil, caso isso não ocorresse. Ele leu a carta e diz independência ou morte. E, de fato, nesse momento aqui, vai acontecer as margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Este Rio Ipiranga é um lago, não um lago, mas um riacho, mesmo propriamente, não um rio tão grande, que tem no estado de São Paulo. Na cidade também, para ser específico. E é considerado um marco simbólico da independência do país. Como vocês podem reparar, a imagem que eu coloquei do Monumento à Independência do Brasil, aqui, que vocês podem reparar, um monumento bem grande, que está na cidade de São Paulo. e o Riacho do Ipiranga. Este trecho, aqui, como vocês podem reparar, é onde que foi proclamada a independência simbólica do nosso país. E eu coloquei um quadro que todo mundo conhece, já viu, ou já teve algum contato alguma vez na vida. Ele foi pintado pelo Pedro Américo, um pintor brasileiro, inclusive, muito bom pintor, é considerado um dos maiores da nossa história. Ele pintou um quadro, porém, em 1888, sobre a independência do Brasil. Aqui, como vocês podem reparar, este quadro, ele tem ao centro o Dom Pedro I, gritando independência ou morte, junto com os dragões reais, que são, digamos, a frota militar que protegia o Dom Pedro. Bom, este quadro, ele é muito idealizador, muito bonito. Pense bem, na época, os cavalos, eles não eram utilizados como um meio de transporte muito eficaz. Eles eram, eles utilizavam mulas, sim, mulas, porque o nosso país, em 1822, ele não tinha muitas estradas, é um país montanhoso, inclusive, na região de Minas, como vocês sabem, é uma região que tem muitas montanhas e, é claro, que os cavalos, eles não conseguiriam caminhar em todo trecho, várias trilhas. Então, era utilizado mulas, burros, mesmo, para essa trajetória. Então, já tem aqui algumas questões que não são muito cabíveis, como a utilização de cavalos no dia foi feito por burros. E também, nós temos, imagina, você ter que andar o dia todo, a roupa branquinha dessas pessoas, desses dragões reais, não ia estar muito, não está contradizendo com a situação da época. E aqui, mas, uma coisa que aconteceu de fato foi o Dom Pedro gritar Independência ou Morte. Teve um relato, é claro, que ele não andava sozinho, tinha uma tropa com ele, soldados, ajudantes, pessoas que carregavam as cargas e relato de mais ou menos dez pessoas que disseram que o Dom Pedro gritou mesmo, realmente, Independência ou Morte, depois que deu essa carta. Bom, a história diz também, alguns historiadores retratam que a carta foi um pouco modificada pelo José Bonifácio e a Lepodina que era atual, a então esposa de Dom Pedro para que fosse um pouco mais brava, o conteúdo, mais furioso o conteúdo da carta para que trazesse para Dom Pedro a ideia que a independência fosse necessária de fato do nosso território. E como que foram as guerras de dependência? Elas duraram mais ou menos três anos, período de 1822 até 1825. Ocorreram em todo o território nacional e na Cisplatina. Cisplatina era então território brusineiro e hoje é considerado Uruguai. Travadas, é claro, entre Brasil e Portugal. Portugal, ele queria manter a autonomia sobre o nosso país, que era a principal colônia dele. E aí, no dia 9 de janeiro de 1822 tem, como eu disse, o Dito Fico, que Dom Pedro e o Recuso voltaram a Portugal. E aí, no dia 11 de janeiro de 1822 uma divisão auxiliadora, que é uma tropa portuguesa com dois mil soldados. O líder era o general Jorge de Alviles. Eles ocupam o Morro do Castelo, que é uma ilha que tem no Rio de Janeiro. O objetivo era forçar Dom Pedro voltar a Portugal, ou seja, eles achavam, inclusive o Jorge acreditava que Dom Pedro era um príncipe mimado, que apenas estava fazendo isso para ganhar atenção. Porém, isso não acontece, houve uma mobilização de tropas brasileiras e os portugueses saem derrotados. inclusive o próprio Jorge de Alviles com seus soldados retornam a Portugal. Aqui, eu deixei para vocês a representação do quadro ao centro do Dom Pedro, obrigando, mandando o general português a retornar a Portugal. E logo aqui do lado esquerdo de Dom Pedro, nós temos a imagem do José Bonifácio, que é considerável por muitos o patriarca da nossa independência. Aí, no dia de 1822, um Francisco Maximiliano, que ele era general português, é obrigado a sair do Brasil, inclusive deixa um Manaus com 44 canhões. O navio foi incorporado à Marinha do Brasil. O Dom Pedro, no dia 7 de nove de 1822, decreta a independência do Brasil oficialmente, no papel. Em várias regiões, o país se une em torno do Dom Pedro, lembrando que a elite, ela estava com medo de perder os privilégios econômicos, com isso, eles se unem a Dom Pedro. E aí, se torna Dom Pedro I do Brasil. Inclusive, no próprio ano de 1822, as províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apoiam a independência do nosso território. Aqui eu coloquei uma imagem breve sobre o grito de independência feito por Dom Pedro e as pessoas aqui ao seu lado. Bom, no sul e no sudeste, as disputas pela independência até que elas foram mais brandas. É claro que a gente não pode comparar o que ocorreu na América espanhola e na América inglesa, mas teve sim alguns conflitos armados, principalmente na região nordeste do nosso país. Na Bahia, no ano de 1823, ela se via uma região importante e aí inicia a libertação da província dos portugueses. Os brasileiros queriam que os portugueses saíssem da Bahia. Tropas portugueses matam uma freira na Bahia e aí é claro que o descontentamento vai subir muito, tá sobre, mas sobe bastante, desculpe o erro de digitação. As tropas brasileiras elas chegam lideradas por Pierre Labot, que é um general francês e ele foi o general nas guerras napoleônicas. Foi contratado pelo Império Brasil, pelo Dom Pedro para conseguir organizar o exército e aí dar início à independência do nosso território. As tropas brasileiras ganham forte força popular e surge um nome muito legal de uma mulher chamada Maria Quitéria. Ela era uma mulher disfarçada de homem que se alistou no exército brasileiro para combater os portugueses. Inclusive, ela combatia muito bem, era uma excelente soldada e, ou soldado, né, no caso. E com isso, ao momento que eles descobrem que ela era mulher de fato, eles fizeram uma farda apenas para ela, no específico para uma mulher e aí com isso ela foi utilizada como material de propaganda na época. Terá a Batalha de Pirajar na Bahia, que Portugal tinha 3.200 soldados versus 1.400 soldados e liderados por Toma Krek. Esse Toma Krek, ele foi um um general marinheiro, né, no caso, um líder da marinha inglesa nas guerras napoleônicas. Com o fim, ele ficou desempregado e foi contratado pelo Dom Pedro para lutar a favor da nossa independência. A batalha mais sangrenta do processo de independência e vitória brasileira na Batalha de Pirajá. E os brasileiros expulsam os portugueses no dia 2 de julho e anexam a Bahia ao nosso território. Teremos Batalhas do Maranhão, que os portugueses estavam nas principais cidades. O Duque de Caxias e o Toma Krek, Duque de Caxias, como vocês podem reparar, o brasileiro, e o Tomas Krek, a imagem do inglês que eu disse para vocês, que estavam lutando na nossa marinha, conquistam o estado com 9.000 soldados. E o estado, no caso, era a província, ali, assim, no dia 28, 7 ao Brasil. O Pará, em 1823, teve vários movimentos populares contra os portugueses. Tropas portuguesas reagiram com violência e o John Pascoe Greffel, que é um general inglês a serviço de D. Pedro, atuava como um mão de ferro e liderou e expulsou todos os portugueses do nosso território. Temos também, a região que é no Uruguai, no ano de 1823, as tropas brasileiras expulsam os portugueses e o líder era o Dom Álvaro Costa. Como vocês podem reparar, aqui, temos tropas brasileiras em Montevideo, que é a, então, capital de Portugal. Portugal, não, perdão, em Montevideo, é a capital do Uruguai hoje, mas aqui eram tropas brasileiras marchando depois da vitória. No Piauí, os brasileiros estavam perdendo e aí, assumiu o Duque de Caxias as tropas brasileiras e expulsam os portugueses. E, no ano de 1823, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe se unem ao Brasil e tem mais capitanias. O número de combatentes da independência do Brasil foi maior que os da América Espanhola. E, no ano de 1825, tem o Tratado do Rio de Janeiro, que este tratado foi com o Congresso de Vena, a metrópole deveria reconhecer a ex-colônia livre para a mesma ser livre. Se Portugal não reconhecesse a independência do Brasil, o Brasil não ia ser considerado livre pelas nações europeias, por conta que ia ser ruim o Brasil e Portugal não queria perder o território nosso. E aí, com isso, vai ter um tratado mediado pela Inglaterra e os Estados Unidos próprios já reconheciam o Brasil como um país livre. E, através desse tratado, Portugal reconheceu o Brasil independente. Como que se vai dar? O Brasil também não gostava de uma guerra, não queria uma guerra em larga escala, muito longa, seria ruim para as elites. Portugal não queria perder. E aí, surge a ideia perante a Inglaterra também de mediar um tratado entre Portugal, a colônia, a metrópole, perdão, e o Brasil que era a colônia. Como que vai ser esse tratado? Esse tratado, a Inglaterra, ela chegou, conversou com Portugal, falou, de forma, se o Brasil pagasse de forma amistosa, uma alta quantia em dinheiro, liberassem a independência do país. Portugal, até que, ficou muito, não querendo muito, aceitou. Aí, os ingleses conversaram com os brasileiros, os brasileiros aceitaram, porém, ficou acordado que seria 2 milhões de libros esterlinas. O Brasil não tinha esse valor empresta da Inglaterra, a Inglaterra empresta para o Brasil, paga as 2 milhões de libros esterlinas para Portugal, e Portugal, com esses 2 milhões de libros esterlinas, devolve-se o dinheiro para a Inglaterra e pagando uma dívida. E, com isso, o Brasil inicia, no próprio início da sua independência, uma dívida externa, que, inclusive, dura até hoje, essa dívida externa que o Brasil vem pagando de pouquinho em pouquinho. E aí, com isso, surgem algumas questões muito importantes, como a primeira bandeira do nosso Brasil, país independente, que é a bandeira do império. Como vocês podem reparar, o Brasil seria um império, ou seja, uma coroa. Nós temos aqui o tabaco e o café, que são os principais matérias-primas do nosso Brasil e exportação. Nós temos o símbolo da família real e as cores da família real portuguesa, a cor dos braganças, verde e amarelo. E aqui, essa bandeira, ela foi idealizada por Pedro Américo, perdão, pelo José Bonifácio e o Debré. Eu escrevi o nome errado, mas é o Debré. E ele era francês pintor, os dois que idealizaram a bandeira do Brasil. José Bonifácio, inclusive, é considerado por muitos como um dos maiores políticos que o Brasil teve. E uma coisa que depois do fim do processo de independência, o José Bonifácio não aceitou que era a continuação dos escravos no Brasil que não ocorreu. O Brasil continua um país escravis. José Bonifácio queria a liberdade deles e não ocorreu com o fim do domínio português dentro do nosso território. Assim, eu fecho a matéria de independência do Brasil. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. E qualquer outra questão, é só chamar. Espero que vocês tenham um bom estudo e até a próxima. Tchau!